Vem, vem ouvir O Império Socorro Reunir Vem, vem ouvir O Império Socorro Reunir Não fique assim desanimada Seu amor vai dizer que você é uma louca apaixonada Não se deixe dominar O amor é a ilusão Que não vale nada Ao invés de você chorar Vem cantar até chegar A madrugada Eu Quero lhe ver cantando, sorrindo e sambando Pra esquecer esta paixão Que domina Seu coração Que é triste Você sentir uma dor Quando alguém Vem sorrir do seu amor Mas vem ouvir Vem, vem ouvir Vem ouvir O Império Socorro Reunir Vem, vem ouvir Vem ouvir O Império Socorro Reunir Não fique assim desanimada Seu amor vai dizer que você é uma louca apaixonada Não se deixe dominar O amor é uma ilusão Que não vale nada Qual é que eu sei chorar Vem cantar até chegar A madrugada Filho Quero lhe ver cantando, sorrindo e sambando Esquecer essa paixão Que domina seu coração É triste Você sentir o ator quando morre Fecha o rio do seu amor Vem, vem ouvir O interna corpo eu vi Vem, vem ouvir O interna corpo eu vi Vem, vem ouvir O interna corpo eu vi Vem, vem ouvir O interna corpo a terceira Vem ouvir O interna corpo eu vi